Muito bem, estamos começando mais uma cobertura aqui pelo Canal da Cidade com o Incansável Hiperbalada. O que você vê sempre aqui são festas bacanas, com muita gente bonita. Porém, hoje estamos aqui na Recra, onde acontece a Festa do Cafona. Então a gente resolveu sair da rotina e levar pra você o que é de pior, quer dizer, o que é de melhor, e nem eu sei mais. Se bem que esse negócio de brega e chique é uma questão de ponto de vista. Pelo menos é o que os cafonas costumam dizer, né? Então vem comigo, vem comigo é uma coisa meio brega, mas vamos comigo. Festa bacana, vem cá, vamos lá. A gente quer saber o que é cafona, o que realmente é ser cafona. Para isso eu vou chamar aqui meu assistente de assuntos aleatórios, o super cafona Rony, que trouxe o papel tudo amassado, dobrado aqui. Que beleza, hein, Rony? Coisa mais cafona, hein? Bom, segundo o dicionário, cafona é quem releva mau gosto, pouca sofisticação, pouco trato social, espalhafatoso, sem bom gosto, sem refinamento, caipira, brega, casca grossa, chifrinho, chifrinho, e por aí vai. Bom, mas também precisamos ouvir a opinião, ou melhor, a defesa de nossos ilustres convidados. Sente só. É legal de ser cafona. Ó, é elegância, antes de tudo, espetáculo, me vestir desse jeito, é uma satisfação, é sempre bom poder usar os modelitos da última moda. É se vestir sem se preocupar se os outros estão achando bom ou não, tem lance a originalidade. É um orgulho, uma satisfação muito grande. Olha, cafona é se divertir, é vir aqui. É vestir o que quer, ninguém precisa falar nada, ser feio, ser bonito, é isso que é bom. Tem que ser original, né? Legal ser cafona é ter personalidade, entendeu? Bom, encontramos aqui o responsável por todo esse mau gosto. Toda essa cafonada reunida aqui, não é isso aí, Tim? Mais uma festa do cafona. Eu acho que é bom gosto, né? Você vê tanto que as pessoas têm bom gosto, né? São roupas exóticas, maravilhosas, roupas divertidas, roupas lindas, maravilhosas, roupas cintilantes e roupas de todas as cores. A gente percebe que nessas festas, o pessoal fica animado para se vestir, vira uma brincadeira. Mesmo para a gente que está fazendo aqui o programa, que está filmando, o pessoal participa mais, o pessoal fica mais aberto, assim. Rola isso aí mesmo? Ah, rola porque eu acho, todo mundo tem uma porção, não sei se é cafona, se é brega o que é, mas eu acho que toda moda, ela vai passando, né? E é engraçado porque a moda muda constantemente. E as combinações de cores são muito loucas, né? E eu acho que o legal é que abrir o malão de casa, ou a criatividade, o pessoal fica se observando até lá, no Augustinho, né? Da grande família, aquela roupa toda atrapalhada. Mas é, uns dizem que é composê, não sei nem o que é isso direito, né? É composê, que a cor tem que combinar, a camisa, o cafona, na realidade, não é aquela coisa que você, não é uma cor, outra cor, outra cor, outra cor, não. É aquela coisa diferente, né? Eu acho que isso é o grande bacana. Agora, as pessoas são mais abertas, porque é uma coisa que se transforma numa grande sátira, numa grande brincadeira entre todo mundo, um brincando com o outro, as mulheres, costumam dizer que as mulheres lindas ficam feias, porque põe toda coisa, peruca, etc. E as feias têm a oportunidade de ficar muito bonitas, eu acho que é legal isso. Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Bom, e com a palavra final agora, ele que é o mestre dos mestres. E aí, Magal, o que é ser cafona? Antes de qualquer coisa, o meu carinho é muito especial, um grande beijo a todo mundo. Eu acho que ser cafona acima de qualquer coisa é ser brasileiro e se assumir cafona. Um país que tem essa diversificação extraordinária de raças, de modelitos, de moda, de cultura, enfim, tudo existe nesse país, tem que ser um país cafona, porque senão a gente ia se entender muito. E um país que não se entende muito é um país cafona, graças a Deus. Somos coloridos, somos tropicais, portanto, somos cafona, como já dizia o nosso amigo Chacrinha. Então eu acho que é isso, ser cafona é ser assumidamente brasileiro. O cara falou, tá falado, tá encerrado a enquete. E o pessoal sempre te classifica como cafona, mas a gente vê nos seus shows aí, na sua trajetória, é mulherado, tudo no seu pé. Então o negócio é ser cafona mesmo. Eu acho que melhor do que ser cafona é ser honesto com aquilo que se faz, né? Eu acho que o meu trabalho sempre foi encarado com muito profissionalismo, com muita dedicação, com muita verdade. E por isso mesmo, hoje eu tenho a honra de ser também curtido pelos jovens, de uma geração que não conheceram, no fundo, Sidney Magal, mas que conhecem pelo menos alguma coisa da minha trajetória. Então isso é que é legal, é ser profissional, ser honesto com aquilo que se faz. Legal. E esse assédio, se já rendeu alguma situação engraçada, assim? Várias, 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 várias situações muito engraçadas. Inclusive me lembro de uma cidade, aqui no interior de São Paulo, que eu não lembro exatamente o nome, onde as meninas não podiam entrar no hotel, porque tinham seguranças na porta, isso na década de 70. E aí elas foram subindo umas nos ombros das outras, escalando um poste, uma marquise, entraram pela janela de um hóspede do primeiro andar, saíram correndo pelo corredor para ter acesso ao segundo andar, onde eu estava, e quando eu abri a porta, uma delas deu um grito e caiu desmaiada nos meus pés na porta do hotel, na porta do quarto. Então eu tive que chamar o pessoal do hotel, chamar ambulância, enfim, porque ela passou mal mesmo, e ela queria que eu a levasse embora da cidade que ela morava. Então essas cenas muito fortes sempre aconteceram não só comigo, mas preenchem muito o ego da gente, deixam a gente muito feliz, porque é um carinho, é uma dedicação muito, muito especial. Você não pode me dar uma força aí, me ensinar algum passo aí? Pô, quem sabe eu não arraso lá. Quer dizer que você que é o autor do meu pé esquerdo, eu sou meus dois pés esquerdos, não sei dançar nada. Você pode dar uma dica aí para mim? Olha, bicho, eu acho que tem que se ter muita alma, muito tesão, muito carinho, muito ouvido, muito swing, para se conseguir dar uma mexida como o Sidney Magal sempre deu nesses trinta e tantos anos de carreira. Então aqui da cintura para baixo, o negócio é fácil, é só fazer isso. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlutecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana, a Sandra Rosa, a Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Muito bem, encerramos por aqui essa matéria cafona. Graças a Deus, eu não aguentava mais tanta música cafona, tanta gente cafona, mas semana que vem a gente volta com festas bacanas, pessoas bonitas, o que a Balada sabe fazer de melhor. Fechado? Semana que vem a gente se vê. Tchau!